Olá irmãos e irmãs, ofício das leituras da terça-feira da terceira semana do tempo da quaresma dos sermões de São Pedro Crisólogo Bispo, século IV, o que a oração pede, o jejum o alcança e a misericórdia o recebe. Há três coisas, meus irmãos, três coisas que mantêm a fé, dão firmeza, devoção e perseverança à virtude. São elas a oração, o jejum e a misericórdia. O que a oração pede, o jejum alcança e a misericórdia recebe. Oração, misericórdia, jejum. Três coisas que são uma só e se vivificam reciprocamente. O jejum é a alma da oração e a misericórdia dá vida ao jejum. Ninguém queira separar estas três coisas, pois são inseparáveis. Quem pratica somente uma delas ou não pratica todas simultaneamente é como se nada fizesse. Por conseguinte, quem ora também jejue e quem jejua pratica a misericórdia. Quem deseja ser atendido nas suas orações, atenda às súplicas de quem lhe pede, pois aquele que não fecha seus ouvidos às súplicas alheias, abre os ouvidos de Deus às suas próprias súplicas. Quem jejua, pense no sentido do jejum. Seja sensível à fome dos outros quem deseja que Deus seja sensível à sua. Seja misericordioso quem espera alcançar misericórdia. Quem pede compaixão também se compadeça. Quem quer ser ajudado, ajude os outros. Muito mal suplica quem nega aos outros aquilo que pede para si. Homem, se para ti mesmo a medida da misericórdia. Deste modo alcançarás misericórdia como quiseres, quanto quiseres e com a rapidez que quiseres. Basta que te compadeças dos outros com generosidade e presteza. Peçamos, portanto, destas três virtudes, oração, jejum e misericórdia, uma única força mediadora junto de Deus em nosso favor. Sejam para nós uma única defesa, uma única oração, sob três formas distintas. Reconquistemos pelo jejum o que perdemos por não saber apreciá-lo. E molemos nossas almas pelo jejum, pois nada melhor podemos oferecer a Deus como ensina o profeta. Sacrifício agradável a Deus é um espírito penitente. Deus não despreza um coração arrependido e humilhado. Homem, oferece a Deus a tua alma. Oferece a oblação do jejum para que seja uma oferenda pura, um sacrifício santo, uma vítima viva que ao mesmo tempo permanece em ti e é oferecida a Deus. Quem não dá isto a Deus não tem desculpa, porque todos podem se oferecer a si mesmos. Mas, para que esta oferta seja aceita por Deus, a misericórdia deve acompanhá-la. O jejum só dá fruto se for regado pela misericórdia, pois a aridez da misericórdia faz secar o jejum. O que a chuva é para a terra é a misericórdia para o jejum. Por mais que cultive o coração, purifique o corpo, estirpe os maus costumes e semeie as virtudes, o que jejua não colherá fruto se não abrir as torrentes da misericórdia. Tu que jejuas, não esqueças que fica em jejum o teu campo, se que jejua a tua misericórdia. Pelo contrário, a liberalidade da tua misericórdia encherá de bens os teus celeiros. Portanto, ó homem, para que não venhas a perder, por ter guardado para ti, distribui aos outros, para que venhas a recolher. Dá a ti mesmo, dando aos pobres, porque o que deixares de dar aos outros, também tu não o possuirás. Oremos. Ó Deus, que a vossa graça não nos abandone, mas nos faça dedicados ao vosso serviço e aumente sempre em nós os vossos dons. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.